1, 1, que delícia! Me dá um pedaço? Como é possível? É só eu pegar alguma coisa para comer que você surge do nada. Vamos vai, prima. Me dá só um pedacinho. Para de ser regulada. Mas você já comeu uns 8 cupcakes desses. E só sobrou esse para mim. Pois agora não sobrou mais nenhum. O quê? Você ficou maluco. Pois agora você vai ver só. Eu vou te dar uma lição para você nunca mais esquecer. Yara. Mas o que é que você ia fazer agora? Oi mãe. Mãe, o Lucas comeu o último cupcake. Bem na hora que eu ia comer. Não acredito. Você ia brigar com o seu primo por causa de comida? Mas mãe, eu não tinha comido nenhum cupcake. Não interessa. Vocês não devem ficar brigando por isso. Depois eu compro mais cupcakes para vocês. Calma pessoal. Mas para vocês ganharem esses cupcakes, eu preciso que vocês me ajudem na cozinha também. Acabei de lavar a louça do jantar e agora eu quero que vocês sequem e guarde toda a louça. Ah, não acredito. Minha tia quer que eu ajude a guardar a louça. Quer saber. Eu não vou ajudar porcaria nenhum. Tia, eu não vou poder ajudar vocês na cozinha hoje. Não, mas por quê? É porque agora que eu me lembrei, eu tenho que terminar dois exercícios da minha lição de casa. Tudo bem Lucas. Pode ir lá fazer sua lição de casa. Obrigado tia. Mãe, mas isso não é justo. Toda vez que eu estou na casa dele, eu ajudo com as tarefas. E toda vez que ele está aqui em casa, ele inventa uma desculpa para não ajudar em nada. Beleza. Agora eu tô tranquilo. Vou continuar jogando falgás. Lucas. Oi tia. Mas você não tinha dito que você ia fazer a lição de casa agora? Ah, é verdade. Ainda bem que você lembrou. Ou já tinha até me esquecido. Tudo bem. Pode ir lá fazer. Nossa. Você não vai acreditar. Agora que eu me lembrei tia. Eu já tinha terminado de fazer aqueles dois exercícios. Eu não disse mãe. Ele estava inventando. Não. Isso não é verdade. Eu não estava inventando nada. Estava sim. E aposto que você estava inventando para não ajudar nas tarefas e ficar jogando Fall Guys. Você só pensa em ficar jogando esse jogo o dia inteiro. Até quando você vem aqui para minha casa você tem que trazer essa porcaria do seu videogame. Ei. Já chega gente. Parem de brigar. Lucas, meu querido. Por favor, ajude a gente lá na cozinha agora. Depois você pode voltar e ficar jogando seu videogame. Mas que saco. Não acredito. Não vai ter jeito. Vou ter que ajudar elas na cozinha. E tudo por culpa da minha prima linguaruda. Agora sim. Nada como ficar em casa de boas e jogar um Fall Guys. Sem ter aquela chata da minha prima por perto me enchendo toda hora. Lucas. Oi mãe. Você está nesse videogame de novo? Meu filho, eu estou começando a ficar preocupada com você. Você só quer ficar jogando o dia inteiro esse negócio de Fall Guys. Isso não está certo meu filho. Mãe. Eu só quero jogar mais um pouco. Além de você só querer ficar jogando isso o dia inteiro. Você está muito preguiçoso. E só está fazendo bagunça. Você tem que parar de ficar fazendo tanta bagunça. E começar a arrumar as coisas. Hoje mais cedo você foi fazer um sanduíche na cozinha. E acabou deixando tudo uma bagunça. Tinha Kétia Paté no teto. Assim eu não aguento meu filho. Eu sou a sua mãe e não a sua empregada. E agora é preciso que você vá lá no mercadinho comprar pão. Agora? Sim. Agora mesmo. Não mãe. Mas agora não vai dar. Ué. Mas por que não? É porque agora eu estou muito cansado. Não sei. Está muito estranho essa sensação que eu estou sentindo. Muito estranho? Pois pra mim, eu não vejo nada de estranho nisso. Eu sei muito bem o que você está sentindo. Isso se chama preguiça. Não mãe. Não é preguiça não. Eu acho que eu posso estar até doente. Eu estou sentindo muito cansaço. E também estou sentindo uma dor na barriga. Dor na barriga? Minha nossa. Já sei. Vou te dar aquele xarope da vovó. Aquele xarope é tiro e queda. Sempre funciona pra qualquer coisa. Não. Acho que não vai precisar tomar aquele xarope não. Acho que eu já estou começando até me sentir melhor. Não meu filho. Eu sei que aquele xarope é um pouco amargo. Mas ele é muito bom. O quê? Um pouco amargo? Pra aquele xarope ficar amargo, falta colocar 10 colheres de açúcar. Aquele xarope é horrível, mãe. Não adianta reclamar. Se você está se sentindo mal, deve tomar o remédio. Af. Não acredito. Tive que tomar aquele remédio horrível. Aquilo lá tem gosto de alguma coisa estragada. Não é possível. Bom, pelo menos eu pude ficar descansando. E agora vou poder jogar um pouco de folgaz. Filho, já já é hora do seu remedinho de novo. O quê? Vou ter que tomar de novo? Sim, mas é claro. Tem que tomar três vezes por dia. Não. Eu não vou precisar tomar de novo não. Agora já estou me sentindo bem melhor. Não meu filho. Você acha que está se sentindo melhor, mas na verdade não está. Vai ter que tomar de novo sim. Não mãe, estou me sentindo bem melhor mesmo. Não vou precisar tomar. Tem certeza? Sim, mas é claro. Eu tenho certeza absoluta. Ah, então se você já está melhor, já pode me ajudar com as tarefas de casa. Vá agora lá varrer o quintal. Está cheio de folhas. É para varrer tudo direitinho. Não acredito. Agora eu vou ter que varrer o quintal. Bom, pelo menos agora, não vou ter mais que tomar aquele remédio horrível. Lucas, por que você anda faltando tanto na escola? Você está perdendo muita matéria. Se você continuar assim, pode reprovar. Aposto que ele não estava vindo para a escola para ficar jogando videogame. A mãe dele não deve nem imaginar que ele está faltando. O que? Você está faltando na escola escondido da sua mãe. Se um dia eu fizesse isso e a minha mãe descobrisse, minha mãe ficaria furiosa. Ela ia logo pegar o chinelo e me dava uma lição para mim nunca mais esquecer. Não, Elisa. Não é nada disso. É que eu fiquei doente nesses dias. E teve outros dias, que eu acabei perdendo a hora mesmo. Aí não consegui ir para a escola. Sei. Deixa só a minha tia descobrir que ele fica faltando. Aí ele vai ver só. Ela vai logo dar nele pela Havaiana de pau. Lucas. Oi, mamãezinha. Mas que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Acabei de voltar da sua escola. Me descobri que você está indo muito mal. Por que tem tanta falta assim? Quando eu saio para trabalhar, você não está indo para a escola? É mãe. Teve alguns dias que eu faltei. Não acredito, Lucas. Como você pode fazer isso? Você está de castigo. E vai ficar assim o videogame. O quê? Não, mãe. Por favor. Eu sabia o tempo todo que você estava enganando a sua mãe. Bem feito. Agora você se deu muito mal. Fica quieta, filhote de cruz credo. Você não pode falar assim com a sua prima. Eu vou te dar uma lição, seu bicho preguiça. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu não quero mudar de escola amiga. Por que que a minha mãe está fazendo isso comigo? Ela só está te colocando em uma escola melhor amiga. Mas eu não quero ir. Vou sentir falta dos meus amigos. Vou sentir falta de você. Mas lá você vai fazer novos amigos. Não amiga. Aquela escola está cheia de riquinhas metidas. Ninguém vai gostar de mim. Mas eu ainda vou continuar sendo sua amiga. E podemos se ver todo final de semana. Ei garota. Você não está me vendo não? Mas a culpa é toda sua. Quem manda ficar no meio do caminho? Você ficou doida é? Eu estou aqui de boas conversando com a minha amiga. E você vem com tudo e derruba o meu sorvete. Se você não ficasse no meio do meu caminho. Isso não teria acontecido. Pois então agora você vai ter que me pagar um outro sorvete. Você é comediante é? Ou é só uma pobretona maluca? Eu não vou te pagar nada querida. Agora me deixe em paz que eu tenho mais o que fazer do que ficar discutindo aqui com você. Então toma essa. Não acredito. Por que é que você fez isso menina? Você sujou todo o meu cabelo. Mas a culpa é toda sua. Quem mandou ficar no meio do meu caminho? Eu só estava tentando jogar o sorvete no lixo. Mas você estava no meio do caminho. Foi um acidente. Você vai se arrepender de ter feito isso. Oi. Oi. Eu sou a Lara. Oi Lara. Meu nome é Sara. Muito prazer. Hoje é o seu primeiro dia aqui na escola? Sim. O primeiro dia sempre é muito difícil. Mas relaxa. Vai dar tudo certo. Obrigada. Oi Lara. Mas o que é que você está fazendo aqui na minha escola menina? O que? Vocês já se conhecem? Sim. Infelizmente nós já se conhecemos. Tenho que ir. Não ligue pra ela. A Lisa é muito metida. Você é amiga dela? Na verdade não. Mas ela fica o tempo todo atrás de mim, tentando ser a minha amiga, ou sei lá. Ué, mas por que ela faz isso? Acho que é porque ela gosta do meu irmão. Não sei se ela gosta dele de verdade, ou só quer ser a namorada dele, porque ele é popular aqui na escola. Bom, é melhor a gente entrar. Aqui na escola, eles não toleram atrasos. É, é melhor eu entrar logo mesmo, ainda mais porque eu tenho bolsa de estudos. Então eu não posso ter atrasos e nem faltas. Você ganhou bolsa de estudos para estudar aqui? Sim, minha família é muito pobre. Nunca teriam dinheiro para pagar as mensalidades dessa escola. Uma caneta Ei garoto Essa caneta é sua. Ah, sim, obrigado. Você é nova aqui na escola? Sim, hoje é o meu primeiro dia de aula. Tá, bem que eu percebi. Nunca tinha te visto por aqui. Minha mãe conseguiu uma bolsa de estudos para eu estudar aqui. Você vai gostar daqui. A escola é muito boa. É, a escola é muito boa mesmo. Mas eu vou sentir muita falta da minha antiga escola. E também dos meus amigos. É, eu imagino, deve ser difícil. Mas aqui você vai fazer novos amigos. Oi, Gustavo. O que está acontecendo aqui? Essa menina está te incomodando. Oi, Lisa. Não, ela não está me incomodando. Quem está me incomodando é você. Que fica toda hora atrás de mim. Tenho que ir embora. Você gostou dele, né? Quem? Eu? Eu sei que gostou. Todas as meninas quando conhecem eles se apaixonam. Não, menina. Está doida é? Ele é só meu amigo. Acabei de conhecer ele. E ele parece ser muito gentil. Diferente de você. Pois saiba, que meninos como ele, nunca ligam para garotas como você. Você é pobre e feia. Dá para ver isso a quilômetros de distância. Hoje, depois da aula, vai todo mundo lá no karaokê. Vamos com a gente. Vai ser legal. E você aproveita para conhecer a galera. Ah, não sei. Acho melhor deixar para outro dia. A professora passou um montão de coisas que eu nunca tinha visto na outra escola. Acho que vou ficar estudando hoje. Não, para com isso. Você também precisa se divertir um pouco. A matéria você vai pegando aos poucos. Tudo bem. Então eu vou. Mas vou ficar só meia hora. Depois vou para casa. Oi, Sarah. Oi. Como você sabe o meu nome? Eu andei perguntando por aí. Não sabia que você viria no karaokê. É, mas eu já estou indo embora. Eu só vim dar uma passada mesmo. Não. Espere. Fique mais um pouco. É porque eu tenho muito que estudar. Nossa. Não acredito. Mas o que é que você está fazendo aqui? Se eu soubesse que você ia vir para cá, eu não teria vindo. Então agora que você já sabe, pode ir embora. Escuta aqui, garota. Eu não vou embora, queridinha. Então vá procurar outra pessoa para perturbar. Gustavo. Mas por que é que você está falando assim comigo? Por que você fala assim com as pessoas? Quero ver se você gosta que os outros falem assim com você também. Gustavo. Eu já vou indo. Não, Sarah. Fique. Não. É melhor eu ir embora. Voltei, Sarah. Trouxe o seu favorito. Milk shake de morango. Obrigada, amiga. Mas eu já vou indo embora. O que? Mas já? Lara. Convença a Sarah a ficar. Ué. Você já conhece o meu irmão? O que? O Gustavo é o seu irmão. Sim, amiga. Ele é o meu irmão. Nossa. Nem imaginava. Ei, pobretona. O que você quer, garota? Eu ainda não esqueci que você jogou aquele sorvete no meu cabelo. E eu também não esqueci que você derrubou o meu sorvete aquele dia. Pois você mereceu. Estava para a dona lá no meio do meu caminho. Você é muito mal, menina. Vai embora e me deixe em paz. Nada disso, queridinha. Quero te falar uma coisa. Então temos um problema, fofa. Eu não estou nem um pouco a fim de te ouvir. Pois eu vou falar do mesmo jeito. Quero saber o que é que você ficou conversando até tarde ontem com o Gustavo no portão da sua casa. Eu vi que ele te levou ontem, lá para aquela favela onde você mora. Você me seguiu. Você é maluca. Fale logo. O que é que vocês ficaram conversando? Não te interessa, menina. Não é da sua conta. Vá cuidar da sua vida. Fale logo, garota. Senão eu acabo com você. O que está acontecendo aqui? Não é nada. Essa menina só está sendo rude comigo, amor. Amor. Você chamou ele de amor? Sim. A seu agora é a minha namorada. O que? Não acredito. Você está namorando com essa pobretona. Eu sou muito mais bonita do que ela. E sou uma das garotas mais ricas da cidade. Você deveria namorar comigo. Não. Para mim, você é a menina mais chata e mais feia. Vá embora e nos deixe em paz. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar, você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo.